O leilão de divisas realizado na sexta-feira pelo BNA permitiu colocar no mercado um montante total de 30 milhões de dólares para cobertura de diversas finalidades. Participaram nesta sessão 11 bancos que absorveram a totalidade das divisas oferecidas. A agência de notação financeira FITS reviu a estimativa para a evolução da dívida pública de Angola deste ano, elevando a previsão de 84% para 98% do PIB devido à desvalorização da moeda nacional. A agência lembrou que os altos níveis de dívida pública externa pesam na sustentabilidade geral da dívida, que quase triplicou desde o início da descida dos preços do petróleo. O montante transacionado na Abodiva na sexta-feira atingiu 5,9 mil milhões de quanzas. Na mesma sessão foram realizados 32 negócios que permitiram a compra e venda de mais de 6 mil títulos do Tesouro. A taxa de câmbio média do Conza registrou uma variação, situando-se nos 470,987 para o dólar e nos 522,371 para o euro. O Brent, que serve de referência para as exportações angolanas e negociado em Londres, também fechou em terreno negativo, tendo recuado 0,60% para 66,14 dólares por barril. O índice de preços de importação na Alemanha diminuiu 2,1% em novembro de 2019, em relação ao período homólogo do ano anterior. Esta queda foi inferior aos 2,3% apontados pelo mercado, ficando igualmente abaixo da descida de 3,5% registada no mês anterior deste ano. Os principais mercados bolsistas da Europa encerraram em alta. O índice Eurostock 600, o principal índice do continente, fechou a ganhar 0,80% para se situar em 418,40 pontos, com a generalidade dos setores em alta. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto